E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como colocar um módulo No seu servidor AsRothCore O que seria então Esse módulo No TrendCore, lembra lá que o TrendCore Tem seus scripts padrões E você tem a possibilidade De adicionar scripts personalizados Os scripts custom Que eu fiz até um videozinho aí explicando Qual que é o processo pra você Linkar o script ao servidor Que aí depois você tem que compilar Pro servidor poder reconhecer o script e tudo mais Aqui no AsRothCore Você pode fazer também da mesma forma De uma forma parecida com a qual você fazia No TrendCore, na verdade não é parecida É igual, só não estou lembrando Se é o sistema antigo Ou se é o sistema novo De como adicionar Script custom Mas se você quiser fazer dessa forma Você pode fazer só aqui Não é aconselhável Tanto que a equipe do AsRothCore Não aconselha você a fazer isso O que eles aconselham? Aconselham você a usar o módulo O módulo é como se fosse um plugin Um plugin que você vai baixar Colocar numa pastinha E aí você vai compilar E vai ser como se você tivesse adicionado Um script custom Você não vai fazer porra nenhuma Você só vai baixar a merda do módulo E jogar ele numa pasta Nessa videoaula aqui Eu vou mostrar Vai ser curtinho Porque eu vou mostrar simplesmente Como é que você faz pra colocar o módulo Eu não vou explicar aqui Agora Qual que é a estrutura do módulo E como que faz pra você criar um módulo Não vou fazer isso aqui agora Eu vou fazer isso Numa próxima videoaula Eu vou explicar a estrutura do módulo E como que você pega um script E joga ele dentro de um módulo Ao invés de você adicionar o script custom No Trinity Core E fazer igual Faz no Trinity Core Eu vou explicar pra você Como é que você joga ele dentro de um módulo Pra você usar ele em um módulo Ao invés de adicionar ele Da forma que a gente está Acostumado a fazer lá no Trinity Core Então quando você abre a pastinha aí Do código fonte do Ezra of Core Isso aqui é o código fonte do Ezra of Core Que você clonou lá na GitHub Tem várias pastas aqui dentro Vários arquivos E tem uma pastinha aqui Chamada Modules Essa pastinha aqui Como o próprio nome sugere É a pasta dos módulos Você abrir aqui Ela está quase vazia Tem módulo nenhum aqui dentro Tem um arquivo em que How to make a module Que é um tutorialzinho De como você criar um módulo Que vai ser por esse tutorialzinho No próximo vídeo Que eu vou explicar Como é que você cria o módulo Mas enfim Por hora Esquece isso aqui O que que você vai fazer Você vai atrás de um módulo Do Ezra of Core Onde que você vai achar Na própria GitHub Na página do Ezra of Core Você vai digitar GitHub.com Barra Ezra of Vou fazer da forma mais Correta Você digita Ezra of Core No Google mesmo Vai abrir aqui Ezra of Core .org E aí Vai ter repositórios Aqui em cima Você vai clicar E vai te redirecionar Para a GitHub Aqui na GitHub Vai ter repositório Do código fonte Do queira E vários outros Vários outros Repositórios Aí tem aqui ó Módulo do Eluna Lua Engine Tem o módulo Do Auction House Bot Da casa de leilões Tem aqui Esse Auto Balance Que eu não sei o que que faz Tem Better Eden Reloading Também não sei o que que faz Tem o Transmog Famoso Transmog Tem E tem vários Aqui meu Tem Beastmaster Tem o caralho A4 aqui dentro Tem vários aqui Você pode escolher Eu vou escolher Umzinho aqui Que tá aqui na frente Que é Cadê essa porra O Antifarming Que é o módulo Que eu fiz E deixei aí Disponível aí Para quem quiser baixar No Ezra of Core Então Como é que Você faz Para colocar essa porra Simples Achou o módulo Que você quer O que que você vai fazer Você vai baixar o módulo Como a gente tá aqui na GitHub Já aprendeu que tem que clonar Você vai aqui Clone Or Download Você vai copiar o link Copiar E aí você vai baixar Aqui dentro da pasta Módulos Então eu vou Baixar aqui pelo Git Bash mesmo Não vou baixar pela Interface gráfica não Então tá Tô clonando aqui É rapidinho É pequenininho o módulo Beleza Baixou Tá aqui o meu módulo Módulo Antifarming E Beleza Alguns módulos Tem arquivo de configuração Igual esse aqui Pra você alterar Algumas configurações dele E por aí vai Depois que você fez isso aqui O que que você vai fazer Simplesmente Você vai Gerar o projeto Novamente com o CMake E vai compilar No Visual Studio Simples Só isso Igual eu falei É tipo um plugin Você vai baixar Colocar na pastinha Dos módulos Vai abrir Que o CMake Você vai dar um Configure Vai configurar Vai até aparecer Um negocinho aqui Do módulo e tal E clica em Generate Feito isso Você vai abrir A solução aqui Do projeto No Visual Studio E vai compilar Se o módulo Não contiver erros Vai compilar Sem problema algum Sem erro Pelo menos Não relacionado ao módulo Agora se o módulo E Vida que segue Mas enfim Este aqui eu garanto Para vocês que vai Compilar Pelo menos aqui No dia de hoje Dia 3 de março De 2020 Amanhã eu já não sei Se essa porra Vai estar funcionando Porque vai que eles mudam A estrutura Do servidor Do Azure Rothcore Mas é simples Clean build Build solution Não precisa fazer Compilação limpa Por que não precisa Fazer compilação limpa No meu caso aqui Eu já compilei O servidor O que eu adicionei Aqui a mais Foi só o antifarming Então a única coisa Que vai compilar Que é o antifarming Vai compilar o antifarming E gerar o worldserver.exe Gerar o worldserver.exe E tudo mais Então agora São 4h45 Eu vou pausar aqui Vamos ver quanto tempo Vai demorar Bom Terminou de compilar aqui Demorou só 2 minutos Vocês viram que Rapidinho Porque normalmente Meu computador Que leva uns 20 minutos Para compilar Por que que foi isso aqui Porque Eu expliquei no vídeo De compilação Eu já tinha compilado aqui antes Está salvo aqui No cache do Visual Studio Aqui no projeto Tudo mais Está salvo O progresso aqui Então o Visual Studio Sabe que o bagulho Está compilado já E não vai compilar A mesma coisa de novo Porque não mudou Porra nenhuma ali Mudou foi só o que Foi só adicionar aqui O antifarming Que Tem impacto No worldserver Então eu devo Compilar o worldserver novamente Então vai fechar aqui E aí É o seguinte Voltando aqui Na pasta do módulo Alguns módulos Este aqui não Mas alguns módulos Alguns módulos Fazem uso do banco de dados Por exemplo O Transmog O Transmog vai te dar Um SQL do NPC Do NPC E de alguns textos De alguns textos de NPC Que você tem que adicionar No banco de dados Aí vai ter uma pastinha Que é SQL Ou pode ter os nomes Data Cada um escolhe o nome que quer Mas normalmente é data Ou SQL E aí vai ter um SQL Lá do banco de dados Dos personagens Pode ser que tenha um das contas Do mundo E aí você executa Isso aí no banco de dados Porque pode ser que precise Este aqui Não precisa Tem um arquivo de configuração Ele está aqui Mas ele já foi Ele já foi copiado Automaticamente Lá para Para a pastinha Dos arquivos compilados Está lá Worldserver.ex Worldserver.ex Caso não apareça lá Aí você vem aqui Copia E cola lá Mas no caso aqui Eu programei Para já aparecer lá Então você vira aqui Antifarming.conf.dist Aí O que você faz aqui Você simplesmente vai ligar o servidor Aqui vai ter as configurações Do antifarming E aí A gente vai ligar o servidor aqui Eu vou mostrar que essa porra Está funcionando Tá Quanto está carregando Aqui eu vou pausar Galera Eu voltei aqui Já liguei o servidor Já loguei duas contas O que a porra do antifarming faz O antifarming É para evitar De você ficar farmando kill Que é o seguinte Se tiver duas contas Logar Se matar Eu vou matar o carinha aqui Antifarming system O novo personagem Provavelmente está farmando Vou dar um revive aqui Avisa aqui O bagulho está funcionando Ô caralho Então Não vou explicar Eu ia explicar O que é o antifarming Mas foge do escopo Do vídeo aqui Queria mostrar Simplesmente Como é que você faz Para adicionar O modo É simples Igual eu falei É um plugin Você vai baixar o modo Se eu achar Ali na GitHub Ele já vai vir Na estrutura Prontinha Para você É simplesmente Você baixar Colocar na pastinha Dos módulos Passar pelo CMake E Compilar Tem segredo nenhum Agora Sobre Como Pegar um script Que funcione Pro Ezra of Core Pro Ezra of Core E transformar ele Em um módulo Isso aí é no próximo vídeo Porque é um pouquinho Mais complicado E demorado De explicar Então é isso aí galera Falou